Meus amigos, hoje nós vamos conhecer o jogo online abandonado dos anos 90 diretamente do canal Incrível e espetacular do Bruno Hataka, estou viciado no canal do Bruno, nos vídeos dele que são excelentes Vou deixar como sempre o link do canal aqui embaixo na descrição pra vocês O link do vídeo na verdade aqui pra vocês na descrição, demorou? Vambora, 3, 2, 1, partiu! Eu sou o youtuber quase preferido, Mendigo Plays E faz um bom tempo que eu não corto meu cabelo Essa quarentena vai acabar comigo E o vídeo de hoje é sobre um assunto que absolutamente ninguém se interessa Se alguém se interessar por isso, eu vou ficar feliz Eu sei que eu ando meio sumido do YouTube aí, mas eu tô sempre fazendo as minhas lives lá Que inclusive eu não vou divulgar, você que procure onde eu faço as minhas lives, ok? Você que quer assistir, não eu Isso é louco, mano, eu acho que eu tô tão sumido que eu acho que eu tô ficando cada vez mais parecido com meu pai Porque faz anos que eu não vejo ele E eu já não sei mais do que é meu canal, se é de gameplay, se é de vlog, se é de memes Eu não faço ideia Mas obrigado você que continua clicando E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um jogo que foi lançado em 1995 O nome dele é Active Worlds Se ele não foi o primeiro, eu acho que ele tá entre os primeiros jogos sociais 3D que já existiram na internet Nunca ouvi falar nesse jogo E por algum motivo a empresa criadora do jogo mantém ele online até hoje Ô louco! Era uma plataforma onde as pessoas podiam fazer seus próprios mundos e colocarem seus modelos 3D dentro desse mundo E chamar pessoas pra esse mundo pra conversar por chat E eu não sei o tamanho do sucesso que esse jogo teve na época dele Porque assim como a maioria de quem tá assistindo o vídeo, eu não era nascido nessa época Mas eu tenho certeza que alguns milhares de players passaram por lá E hoje tudo que resta nesse jogo são apenas mapas 3D completamente vazios Construções enormes, NPCs, tudo lá existindo sem a presença de ninguém Caramba, é muito bizarro pensar nisso, né cara? Como uma cidade fantasma Ah Bruno, legal, mas o que tem de interessante nisso? Calma, calma, calma que eu vou chegar Ah, é o lance da seita É o lance que tem a seita bizarrésima De uma galera dentro desse jogo Eu descobri a existência desse jogo cerca de uns 2 anos atrás Através de um youtuber gringo chamado VineSauce Há uns bons anos atrás ele fez uma stream Onde ele explorava esse jogo completamente abandonado E aconteceu que em uma dessas salas que ele entrou Tinha um player que ele não sabia que era o player e pensava que era NPC Ele começou a conversar com esse player Ele era meio misterioso e ele ficou todo confuso Para pra imaginar, você tá dentro de um jogo dos anos 90 Em um mapa totalmente macabro Com estátuas gigantes, demônios, rios de sangue, lava E do nada tem um player lá E eu, hein? E ninguém que tava assistindo a stream dele podia se juntar ao jogo Porque quando você cria a conta A empresa tem que confirmar o seu pedido Pra você poder jogar o jogo E isso leva coisa de dias A primeira vez que eu vi o vídeo do VineSauce Eu fiquei E durante o vídeo dele, antes das coisas ficarem estranhas Com esse player aparecendo do nada Ele mostra um pouco do mundo E ele fala sobre como é esquisita a sensação de você estar em um lugar Que você sabe que pessoas estiveram lá Pessoas ficaram horas lá Construindo aquele lugar Conversando naquele lugar Pra anos depois ele tá completamente abandonado Aí esse vídeo do VineSauce viralizou E uns meses depois Esse player misterioso apareceu no Reddit Revelando que era só uma brincadeirinha Ainda assim eu achava a história bem legal E eu achava interessante Um jogo dos anos 90 tá ativo até hoje Olha lá o otário que coça a testa no meio do vídeo Pra ficar com a testa vermelha durante a gravação Olha lá que otário, mano Porque nunca na minha cabeça Eu que eu ia parar pra pensar Que nos anos 90 Existia um jogo social Em 3D Que a galera jogava E grande desse jeito, mano Absurdamente gigantesco Igual esse jogo aí Aparentemente, né? Você viu? A galera fazia construções assim Pô, colossais A galera criava coisas Então no último Halloween O VineSauce decidiu revisitar o jogo Depois de alguns anos sem passar por lá Um dos ADMs do mundo que ele tava No vídeo que viralizou Entrou em contato com ele E disse que queria dar um tour pra ele no mundo Mostrando tudo que ele acabou não vendo na stream Foi aí que me pegou Foi aí que meu coraçãozinho sentiu Cara, eu preciso trazer essa história pro Brasil Eu preciso que brasileiros saibam da existência desse jogo E da existência dessa história O mundo em questão se chama AW Myths Esse ADM em questão era Garrick E foi ele que deu o tour pro VineSauce Mostrando partes da história Algumas quests inacabadas E até casas de players Que os próprios players decoravam E o Garrick continua entrando nesse mundo E atualizando esse mundo Mudando coisas Adicionando NPCs Muito tempo depois do jogo ter morrido Desde antes do primeiro vídeo do VineSauce E até os dias de hoje Ele faz isso Caramba, mano Cara, que loucura É muito bizarro Como assim? Imagina que devem Deve existir Vários jogos no mundo Que só um maluco tá lá jogando Tá ligado? Servidores que tipo Tão completamente vazios E o cara tá lá, mano Na solidão Eu acho que a gente chegou Num ponto, talvez Em que exista a solidão Em jogos online Onde geralmente Estavam as pessoas Que estavam em solidão Na vida real Hoje não basta talvez Só a solidão Na vida real Existem pessoas Que devem gostar da solidão Nos jogos também, mano De ficar sozinho Fazendo a parada, entendeu? Tipo, ver todo o trabalho Que ele e a equipe dele Na época teve Pra fazer todos os mapas A história Tem uma história muito completa Dentro daquele servidor Dentro daquele mundo E hoje, infelizmente Aquele mundo Assim como quase todos os outros Do Active Worlds É um cemitério virtual No vídeo da revisita O Garrick fala um pouco Sobre a história do jogo Fala sobre O vulcão Onde uma raça de demônios Foi criada Mostra a cidade dos dragões Mostra o céu dos dragões Mostra cutscenes inacabadas E quests que ele fez Naquele mundo Que ele era tão novo Que ele nem se lembra mais Como funcionam as quests Como é normal De qualquer coisa na vida As pessoas seguem em frente Jogos melhores são lançados As pessoas arrumam Outras prioridades E acabam deixando O jogo de lado É Prioridades como Se tornar adulto É uma grande prioridade Geralmente na vida do pessoal Né, mano? Foi o que aconteceu Com o Active Worlds Mas quando o Vine Sal Se perguntou pro Garrick O porquê dele Não abandonar o jogo De ele ir pra outro jogo E criar coisas em outro jogo Ele simplesmente disse Que é porque Foi um jogo Que fez parte da adolescência dele Que ele gastou muito tempo Da adolescência dele E ele não consegue Deixar de lado E é óbvio que eu não posso Só comentar pra vocês Sobre o vídeo Mesmo sendo bem interessante Eu também entrei no mundo E eu andei um pouquinho por lá Eu fiquei umas cerca de duas horas Gravando e andando Vendo as coisas que eu podia ver Com os meus próprios olhos Meus próprios pés Foi na tarde do dia 17 de abril Se eu não me engano E o Garrick tava online E junto com ele Tava um ADM Chamado Jackson Tinha um spawn Eu andei pros quatro cantos Do spawn E fui olhando as coisas em volta Mano, olha a cara Desse NPC É um Jacket Arqueiro, velho Que que é isso? Olha isso Bizarro, olha Olha isso, cara E olha lá Até tua mãe tá aqui Tá, mas falando sério agora Vamos dar uma olhada Aqui no mundo Olha teu pai aí Universidade Do nada Olha teu pai aí É engraçado Como o jogo carrega devagar Não, mano Adiporte É dito que o grifo É um grande guerreiro Uma mistura de três espécies O Pegasus O Gavião E o Cavalo Muitos não sabem sobre ele A última vez que um grifo Foi visto Foi há 350 anos atrás Cheguei até a entrar Em algumas casas de players Beleza A primeira coisa que eu encontro Quando eu entro numa casa Que isso? Dois cavalos E um bezerro dançando Você é louco Tô bonitão Quantas horas Será que A pessoa gastou Montando essa casa? Quantos amigos Será que visitaram A casa dessa pessoa? A perninha Dos cavalos dançantes Atravessa o segundo andar É basicamente uma experiência De cidade fantasma Muito louco Sei lá O cérebro até buga Eu vi a cidade Eu vi os NPCs Eu interagi com alguns Que você clicava E eles tinham algumas falas Posso oferecer algumas armas Para sua aventura? Elas são bem baratas É não mano Eu não tô afim não Por favor Eu tenho 23 crianças E todas elas estão Sem comer faz anos Anos Eu não posso voltar sem dinheiro Não mano Não 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 Por favor Eu tenho 23 crianças Não mano Eu já falei que Por favor Eu tenho 23 Tá bom Eu dou uma olhada O que o Fluffy do Tretanil Está fazendo aqui? Que isso? Spawnou um dragão mano? Olha Eu realmente espero que o player Dono dessa casa Não tenha web namorado Essa é um NPC Eu realmente espero Que isso? Devo confessar pra vocês Que essa é a primeira vez Na minha vida Que eu vejo uma capivara Com asa Aqui jaz William Serran Adens primeiro E é engraçado Porque Todas essas coisas Do jogo Foram feitas pelos próprios Jogadores Até onde eu tô entendendo Os NPCs Os diálogos As paradas Tudo O gerador da grande Prolix Mas além do Garrick ter mantido O servidor vivo E continuando atualizando o mapa Ele atualiza até a história Ele continuou a história Até hoje Só pra ele E provavelmente pra esse amigo Chamado Jackson Eu vi um mural Com vários nomes medievais Escrito rei Falando de famílias E eu até pensei Nossa Será que surgiu uma comunidade Que joga isso daqui? E depois Parando pra analisar Eu andei mais pra frente Na cidade E eu percebi que todos os clãs Que existiam Eram de NPCs E toda a história Girava em torno do Garrick E esses NPCs E pra provar Que ele continuou atualizando Eu entrei no dia 17 E depois eu entrei de novo No dia 19 E ele tinha subido Muros em uma cidade E a cidade Meio que tava sofrendo Um ataque de vampiros Porque tava cheio de sangue E um dos NPCs Que eu tinha visto antes Ele tinha se transformado No vampiro Caramba mano O cara Ele tá Fazendo o jogo Não existem mais pessoas Pra jogar com ele Então ele está fazendo O próprio jogo Ele vai lá E coloca E cria A carruagem Coloca o vampiro ali E ali é a história Que o cara virou vampiro E é isso E é isso E é aquilo Caramba mano Que Que cara Pô Surreal Eu até fico pensando Em como deve ser solitário Você ficar Nesse mundo sozinho Sabe Por mais que ele não se sinta solitário Porque ele disse No vídeo do Vine Salsa Que ele sente Como se aquele mundo fosse Um pequeno espaço Da cabeça dele Onde ele pode criar qualquer coisa Onde ele pode alterar O que ele quiser E ele também diz Que depois do primeiro vídeo Do Vine Salsa Ele começou a receber Cerca de 2 a 4 visitantes Por dia Visitantes que passaram por lá Fizeram um pequeno roleplay E depois Nunca mais apareceram Em certo momento Da gravação Ele tentou me teleportar E apareceu lá Pra eu aceitar o teleporte Eu aceitei E ele me teleportou Pra dentro do reino dele Sem falar absolutamente nada Comigo Eu não sei se foi proposital Ou não Mas infelizmente Quando eu dei o teleporte Eu fiquei travado Dentro do chão E aí eu tentei falar Hello Hello Eu estou travado Aqui no chão Mas ele não respondeu Eu fiquei cerca de 10 minutos Lá esperando Ver se ele ia falar alguma coisa Se ele ia aparecer de novo E aí eu olhei pra cima E em cima de umas estátuas Estava o Jackson Que era o outro ADM Dançando Eu não sei se de alguma forma Ele não queria a minha presença lá Ou se ele só Queria a minha presença lá Então eu teleportei de volta Pro spawn E continuei andando No mundo Olhando as coisas E eventualmente Eu andei tanto Que eu acabei encontrando O caminho pro reino dele E era um reino Meio macabro Que tinha uma cabeça gigante Meio macabro? Aí você tá sendo Amigo demais né Pô Olha isso Ele comprou o jogo de graça Exatamente Ele é o dono agora Do bagulho Botando sangue Botando sangue pela boca Tinha algumas estátuas Com uma espada E eu não pude entrar Pelo portão da frente Porque eu não tinha permissão Mas felizmente Eu consegui dar a volta E entrar por trás E eu acabei olhando Um pouquinho do reino dele também Ó mano Fica assim não Você vai encontrar Uma mina melhor que ela A natureza realmente É um lugar incrível Olha que fofa Sua ovelha Dando de mamar Pra duas panteras Meu irmão Meu irmão Se eu estivesse aí Eu estava cagado demais Eu estava todo borrado Completamente borrado Nas calças Eu poderia ter insistido mais E tentado ter uma conversa com ele Poderia ter chamado ele No chat global Ou no privado Mas eu não queria incomodar Mas assim Eu não sei se todo mundo Que está assistindo Vai conseguir entender A sensação que eu tive Vendo o vídeo do Vine Salse E jogando o jogo É uma sensação Que ao mesmo tempo Que é meio triste Ela é boa E isso me fez pensar Que talvez Sei lá Daqui a uma década Daqui a uma década e meia Pode ser que surja um jogo Que substitua todos os jogos Que a gente joga agora E é óbvio que jogos online São substituídos o tempo todo São lançadas versões novas Continuações Às vezes jogos superiores Que faz a pessoa Abandonar o anterior Mas jogos que você Sabe que teve um player Presente ali Sabe que foi a construção De um player Que estava ali Como o Minecraft Quem garante Quem garante que daqui a uma década Não vai surgir um Minecraft De realidade virtual Muito superior Que vai fazer todo mundo Abandonar o Minecraft Imagina Todos aqueles mundos Todos aqueles servidores Mundos Nunca vou abandonar Minha casa E a minha Torre de vidro E lava E aquela parte Com água Nunca vou abandonar Aquilo lá não Criativo Construções gigantes Tudo Abandonado E pode ser que no futuro Você seja um Garrick Ou eu seja um Garrick Ou nenhum de nós Porque vai que no futuro A gente pode estar vivendo Uma sociedade de realidade virtual Ninguém garante E não só o Minecraft Se for falar de jogo social Tem o Rabotel Que fazia muito sucesso Anos atrás E hoje em dia Tem uma galerinha Que ainda joga E lá tem milhares de quartos Mobiliados por players Porque eles gastaram dinheiro Gastaram horas Mobiliando Decorando Criando coisas E hoje Só tá lá Abandonados Pode ser que um dia Se a Sulak não desligar o servidor Aquele hotel vai estar Completamente abandonado E só vai ter alguns Garricks Espalhados por lá E o Active Worlds Com certeza É só um de muitos Cemitérios virtuais Que existem por aí Que talvez não só Umas dezenas de players Tenham se apegado Como talvez A própria empresa Que criou o jogo Tenha se apegado É muito interessante Imaginar as cidades Do AW Meets Cheias de players Conversando Não milhares Mas talvez centenas Quantos roleplays Aconteceram ali Quantas histórias Foram feitas Quantos players Que passaram por lá E hoje em dia Estão seguindo a sua vida Sem nem lembrar Da casa que ele teve No Active Worlds E na minha opinião É importante Que a gente Mantenha vivo Os jogos assim E a história Que eles tiveram O Vine Salci Usou um termo No vídeo dele Que eu achei muito legal Arqueologia virtual Que é basicamente O que ele fez E é basicamente O que eu tô repassando aqui É você ver um modelo 3D Na sua frente E você ouvir do Garrick A história Que aquele modelo 3D tinha Isso é muito louco A gente já vive Numa era Em que existe Arqueologia virtual Isso é muito bizarro É muito louco Pensar nisso Desculpa por esse vídeo Não ter sido Tão engraçado assim Mas eu queria Falar sobre isso E eu espero Que eu tenha acendido Uma pequena chama Dentro de você Que te faça reentrar No seu mundo De 2012 Do Minecraft No seu quarto De 2008 Do Rabotel Ou qualquer outro mundo Sala História Que você criou no passado Tudo isso tem valor Eu não sei se toda essa história E esse vídeo Vai cativar a galera Mas se você chegou até aqui Deixa o like E se inscreve aí Que vai me ajudar bastante Eu espero que você Ó, ó Like aqui, ó E sinta-se à vontade Pra deixar um comentário no vídeo Falando de algum jogo antigo Que você se lembrou Que você acha que eu poderia Fazer um vídeo sobre E me conta também Se toda essa história Te deu alguma sensação Melancólica e boa Igual deu pra mim Olha Eu acho que sim, viu Pra ser sincero Eu acho que deu Uma sensação estranha De você estar numa Casa abandonada E Sei lá Numa cidade fantasma E Tudo É como se a humanidade Não existisse mais E você visse apenas Os vestígios, né As casas Feitas A decoração Feita Tudo no ambiente virtual Mano Que bagulho louco, velho Que negócio maluco Que negócio maluco E aí Que negócio maluco